O Amaral Ziconei falava na TV, era muito bom, né? Lembra do Apartheid? Sim, sim. Então, Apartheid, é engraçado. Aquilo que eu falei pra você, a minha vida, a minha vida foi uma escola, né? Eu fui convocado pra seleção brasileira, né? O Tino Márcio falou assim, pô, o professor Zagaro já convocou você, é legal, e ele já falou que você e o Dida vai sair jogando nesse jogo, né? E tem como você chegar, dar uma entrevista pra gente no Jornal Nacional, porque antigamente todo mundo parava pra ver o Jornal Nacional. Até hoje, pô. Não, não, hoje é a mesma imagem. Hoje o pessoal para pra ver vocês, porque do Rezão da Atalha tá assim de gente vendo. Entendeu? Porque é um conteúdo que leva a... é muito coisas boas, entendeu? Pras pessoas que estão assistindo. Obrigado. Quero parabenizar vocês, entendeu? Obrigado. Vocês continuem assim. E eu falei, beleza então, né? Chegando lá, um terninho, né? Tal. Só que eu não espero a pessoa terminar. Eu já chego, eu não espero, já vou cortando, já vou entrando, entendeu? Aí o Tino Márcio falou, a gente vai entrar ao vivo agora. Falei, beleza. Seleção Brasileira, acabo de embarcar aqui em Janusburgo. Tamo aqui com o Amaral, o professor Zagaro já falou que você, o Dido, é o titular. E você sabe que aqui na África do Sul tem um problema do apartheid, né? Falei, pô, a oportunidade tá sendo dada. Vou agarrar com unhas e dentes, né? Esse jogador apartheid é um jogador perigoso. Onde esse cara foi, eu vou atrás dele. Não vou desperdiçar essa oportunidade, pô. E eles? A oportunidade é a única que morre, né? Aí ele deu risada, né? Ele deu risada. Aí o problema do apartheid. Aí cortou. Não quero nem saber quem é, eu vou marcar. Não, aí cortou, né? Ele começou a chorar. Falei, pô, pô, o Amaral, desculpa. Eu falei, pô, o que eu fiz? Pô, o Amaral, apartheid é divisão de preto e branco. Pô, falei, pô, Tino, você devia ter falado pra mim, não sabia, né? Beleza, falei, caraca, mano. Fiz merda. Fiz merda, quebrei em rede nacional. Quebrei em rede nacional, beleza. Aí fui pro quarto, né? Peguei o menu, comecei a olhar. O Rivaldo, pô, acho que eu vou pedir alguma coisa, né? Pra comer, porque a janta nossa é só mais tarde, né? Aí eu virei pro Rivaldo e falei, pô, Rivaldo, sabe o que é apartheid? Porque ele viu mexendo no cardápio. Pô, pede esse lanche que a gente divide. Eu olhei pro ele e falei, pô, Rivaldo, tu é burro, hein, meu? Você nunca estudou história, né? Ah, você deu um rurreado. Por que, amor? Porque apartado é divisão de preto e branco, não é lanche, não, né? Ele não conta pra ninguém. Falei, não, fica tranquilo, fica só entre nós. Só entre nós, né? Entre nós. Aí, beleza. Aí, o jogo tal, rolou, ganhamos o jogo, né? Ele voltou pro Brasil, né? Aí, na hora que eu desci, né? Sai com o brasileiro, olha fogo, né? É amarelo! Eu olhei. Vai pegar um apartado hoje, Rivaldo tava do meu lado, Rivaldo escutou. Eu falei, Rivaldo, pô, como o cara sabe, meu? Aí, eu falei pra ele, pô, Rivaldo, foi eu que quebrei e tal, tal, tal. Ah, você contou a história pra ele. Mano, em rede nacional, mano. Isso, isso, né? Isso, na época, deve ter sido do caralho, mano. Galera em casa, né? Não, eu, até aconteceu um fato engraçado comigo, uns dias atrás, né? A gente foi jogar, hoje a gente joga muito o Master, né? Fui jogar o Master do Corinthians com batatas, aguino, né? E toda vez que você chega num hotel, a primeira coisa que você pega, você pede a antena e a senha da internet, né? E eu falei pra mulher, pô, me deu o cartão e a antena, fulano de tal, e a senha, atrás da chave. Beleza, né? Fui pro quarto, eu colocava lá, atrás da chave, atrás da chave. Caraca, será que a chave escreve com C cedilha, meu, que não tá entrando aqui, né? Aí eu fui na... Eu fui lá na recepção, falei, minha senhora, a senhora que me deu a senha errada, né? Como é que senha que você tá colocando? Tô escrevendo atrás da chave. Ela, não, meu filho, atrás da chave aqui tá o número. Por que não avisou, então, né? Devia ter me avisado, né? Devia ter me avisado, né?